Bom dia, malta. Bem vindos a mais um vídeo. Hoje com a companhia, ainda mais que tudo, em gravel, na trek e logo a acompanhar este cenário desolador. Que tristeza, Ana. Isto é só cinza. Parece difícil de acreditar que tenha sido um carro para provocar isto tudo. Enfim... ... ... ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau. Tchau. Hoje foi dia de estreia aqui para andar nestas lindos até Azeitão. Paragem para um cafezinho e agora retomar a marcha em direção até casa porque a sova ali para a menina já vai ser suficiente. Esta menina hoje leva aqui uma esfrega. Jesus, cá amanhã não se mexe. Uma semana de cama. Vai até lá se não cair o ventinho. Só uma mala. Pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Aqui a minha companheira está mais morta que viva. Como assim? Mas pronto, foi uma boa jornada em cima da bicicleta. Praticamente 40 km. Um novo máximo. A próxima paragem vai ser Serra da Estrela. Subir desde a Covilhã. Estás sozinha. Vamos os dois, lado a lado. Eu vou de cá. Tal como prometido no casamento. Eu vou de cá para o outro lado. Mas pronto, malta. Espero que tenham curtido. Curtido, já sabem, é aquele pedido da praxe. Com um gosto, um comentário e partilhando o canal junto dos vossos amigos. Um grande abraço e siga-me.